Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, espero que você esteja bem, feijo aqui na área. Bom, hoje eu vim trazer para você como é possível investindo R$150 por mês na sua banca que você mude a sua realidade, consiga atingir uma prosperidade num período relativamente curto de tempo, fechado? Mas antes vamos aos recados. Já dá aquela moral, curte o vídeo aqui, se inscreve no canal, aqui no primeiro comentário ou na descrição, vai estar todas as informações do meu grupo VIP, ainda está com preço promocional, a gente está com poucas vagas ainda, então apenas R$10 por mês, se você tiver interesse, clica aqui no link, que lá você vai ter todas as informações e vai ver como os meus grupos podem te ajudar a chegar nisso aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos lá. Qual que é a base que a gente vai usar? A gente vai usar matemática. Eu gosto muito de matemática, então a gente vai usar de novo a matemática. Se você investir, vamos lá, acompanha aqui o raciocínio, tá? Isso aqui é um site de simulador de investimentos. Se você investir R$150 por mês, você começa com R$150, aí todo mês você coloca R$150 na sua banca, um prazo de seis anos, com uma rentabilidade de 10% ao mês, porque a gente que trabalha com aposta sabe que fazer 10% ao mês não é difícil, é bem factível, dá para fazer mais que isso, por isso que meus grupos podem te ajudar, se você não sabe como fazer, entra nos meus grupos, que lá eu acredito que eu consigo te ajudar nisso. O que vai acontecer com você em cinco anos, se você colocar R$150 na banca, todos os meses colocar R$150 e tiver uma rentabilidade de 10% ao mês? Só para explicar de outra maneira que eu acho que pode ficar mais fácil. Você vai colocar R$150 e vai render 10%, então vai render R$15. Aí no próximo mês, você vai ter uma banca de R$165, aí você vai colocar mais R$150, R$150 mais R$165, aí você vai ter uma banca de R$315. Aí você vai fazer 10% em cima de R$315, vai dar um valor X. Aí no mês seguinte, você coloca mais R$150 e faz mais 10%. É essa a lógica, tá? E aí, olha o que acontece em seis anos onde a gente chega com isso. A gente está falando de que saiu do seu bolso, né? R$10 mil, R$11 mil, vamos arremondar aqui. E o valor total que você chega é R$1 milhão e meio em seis anos. Agora, para a gente fechar, eu só queria deixar essa reflexão. Você acredita que dá para fazer 10% ao mês com apostas? Eu tenho 100% de certeza que dá. A única coisa que você precisa ter é uma rentabilidade de 10% ao mês, que eu posso te ajudar com isso. Fechado? Espero que esse vídeo te ajude. Se você entendeu esse conceito aqui, cara, em pouco tempo você vai estar em outra realidade financeira. Valeu? Aquele abraço. Fala, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite.